Tudo que for para a nossa segurança é válido, tem que ser muito bem feito mesmo. E a gente precisa de segurança, né? Impedir a comunicação do crime organizado é fundamental. No moderno e recém-concluído complexo prisional de Canoas, projetado para quase 3 mil apenados, os bloqueadores de celular já são uma realidade. A gente sabe que de dentro dos presídios, os bandidos comandam. O crime fora obriga as pessoas a cometerem crimes. Pela primeira vez na história, os presídios gaúchos ganham sistemas de bloqueio com eficiência comprovada e que já estão sendo instalados. Vai zerar a comunicação interna de apenados com o mundo externo. O sistema cobre toda a área das unidades, impedindo completamente a entrada e saída de sinais de celular. A população pode ficar tranquila quanto a isso, que é um ganho para a sociedade e para a segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse controle eu acho essencial, totalmente válido que se faça isso e deve ter sido feito há muito tempo, como está sendo feito agora. O sistema de última geração está sendo implantado gradualmente nas principais unidades prisionais do estado, aumentando a segurança dentro e fora dos presídios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto